olá gente hoje eu acordei com a dor no coração de ver aqui minhas plantação de morango desse jeito aqui pessoal tá vendo aqui ó quero pedir para você se inscrever no canal compartilhar os vídeos né para gente ter mais incentivo de fazer vídeo para vocês ver o que acontece na zona rural que nós passamos que nós vivemos mas eu quero mostrar que o morango pessoal olha aqui ó eu gravei um vídeo já com esse morango aqui ó o morango tava tão bonitinho dormir quando eu acordei hoje tá nessa situação aqui ó pessoal eu não sei que foi algum animal que escapuliu aí chegou aqui comeu ou eu não sei pessoal que foi formiga mas a gente não vê nem nada de formiga carregada aqui né a gente não vê não sei o que aconteceu aqui é minha plantação de morango e olha a situação que ele amanheceu hoje pessoal é de partir o coração que tava tão bonito vocês viu aí um vídeo que eu compartilhei tão bonito fechadinho isso aqui o inseto veio aqui cortou tudinho pessoal tá vendo olha o balde que eu tinha mostrado antes né comeu aqui também ó né se fosse formiga deixar os pedaços da folha aí mas não foi formiga não né não sei o que foi pessoal não sei é de partir o coração a gente se força tanto para plantar vem um algum inseto do animal não sei vem e come tudo por e aí então